Hey! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Persona 5 Royal! No episódio anterior eu deixei vocês aqui no cliffhanger de enviarmos o Colony Card ou irmos para o Mementos! Mas no fim das contas não podemos enviar o Colony Card, então... Bom, tudo o que podemos fazer é ver as nossas Requestes e irmos para o Mementos para resolver elas. Temos quatro aqui, aliás, cinco, mais quatro... Três aqui são de Confidence, uma do China, o Raya e do UI. E as outras duas eu não me lembro, eu nem sei quem é a pessoa que está atacando as pessoas. Ah, eu me lembrei agora, tem um cara assassino por aí, a Solta e Shibuya. O cara mata as pessoas literalmente. Bom, eu poupei vocês de ter que ver o resumo das missões porque ninguém quer ver isso. Então, sem mais delongas, vamos direto para lá. Começar o nosso grind, fazer as missões e também pegar os recursos que eu preciso para ter o Permalock Pick. Eu vou fazer tudo nesse episódio, ou melhor... Oh, espera, o metanave está reagindo! Essa não! Temos uma nova área no Mementos, essa coisa nunca vai acabar! Caramba! Uma nova área foi confirmada nas profundezas do Mementos, atualizando o guia de informações. Parece que o Mementos se expandiu ainda mais. Hum? Eu achei que a opinião pública determinasse a nossa expansão no Mementos. E ela tem andado bem ruim ultimamente. Ah, nossa notabilidade aqui é o que importa. Mesmo que estejamos com uma reputação. Então, somos tipos de celebridades que ficam famosas por escândalos? Eu não sei se eu gosto disso. É, não tem muitas no YouTube. De qualquer forma, quanto mais a fundo formos, mais poderosos serão os inimigos que encontraremos. Precisamos tomar cuidado aqui. É. Bom, vamos checar o que mudou. Você sabe que tem uma gripe se espalhando no mundo real, não é? Ah, é. Eu soube. Tenho certeza que um monte de pessoas estão sofrendo com ela. É. Isso deve estar afetando o Mementos também. Ah, o que a gripe tem a ver com isso? Pode ter alguma coisa que está fazendo a emoção ficar negativa das pessoas. Ah, como assim? Eu não tenho certeza. É a primeira vez que eu venho pra cá também, então. Vamos descobrir. E eu estou ansioso para mudar uma de nossas roupas. Ok, agora eu me sinto bem mais confortável e... Ah, Cat, você está bem estiloso. A Haru também, cara. É. O Yusuke está normal. Bom, agora que eu estou me sentindo mais confortável para explorar esse lugar. Vocês sabem como funciona. Eu vou cortar bastante coisa, mas... Eu vou estar pegando os itens para o Permalock Pick. E eu vou estar conversando com vocês enquanto eu faço isso. Porém, isso vai ficar como um extra para os vídeos de membros. Então, não me matem. Mas se você for membro, aproveite. E aí vamos nós. Oh! Ah tá, ok. Eu achei que tinha outra inteira só agora, no meio dessa da Futaba. Eu queria mostrar isso pra vocês. Isso nunca tinha acontecido antes no Mementos, então... Eu achei que seria legal mostrar. É basicamente a Futaba derrubando os inimigos automaticamente, sem termos de fazer nada. E por essa eu não esperava. Caramba, a Futaba quer roubar toda a cena aqui. É hora de conferir. É hora de conferir. Desculpe-me. Great. É hora de conferir. É hora de conferir. Isso vai ser bom. Mais. Deixem-me. Pronto, set. Show's over. É a nossa equipe. Ha! Transform! Eu... Eu... Não tinha outro jeito. Quando eles descobrissem que eu os apontei, eu seria demitido. Como o segundo comando. Eu sou só uma relíquia da era passada. Os jovens do Plan Hachiba só riam de mim pelas costas. Até esse mundo da Yakuza foi tomado pelos intelectuais. É por isso que eu tinha que fazer essa transação. Ruxo que custasse. Mesmo se significasse tomar vantagem do meu subordinado. O Mune. A máfia de Hong Kong puxou o tapete debaixo de mim. E é isso que eu ganho por quebrar o código da Yakuza. É. Se eu fosse você, eu desistia, cara. É. Eu já cansei de ser patético. Perdoe-me, Mune. Eu gostaria de poder beber com você uma última vez. Pera, tu vai morrer, cara? Não! Ai, que droga. O Yakuza vai ficar bem triste com essa notícia, viu? Ainda assim, macacos podem dar uma surra em cachorros se você deixar os dois soltos por aí. Então, se eu tivesse que escolher... Não estou dizendo que eu estou escolhendo, mas... Se tivesse que mudar um contra o outro... Eu iria preferir o macaco, mas... Eu tiraria o cachorro de perto dele se eu pudesse, como uma terceira opção, é claro. Ainda assim, cachorros são mais fofos, então... Eu fico em cima do muro quanto a essa decisão. Bom, vamos só acabar com essa Sharon logo. E os que? Por que você errou todos os seus tiros? Tá bom, você toma pouco dano pra tiro. Pelo menos o Joker finalizou só com um. Ficou super maneiro. Mas é. Essa é a minha opinião. Sobre os cachorros e os macacos. Como foi que eu cheguei nesse tópico mesmo? Ah. Ah, foi o Tossa. É verdade. Droga! 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 O que eu devia fazer? Ah! Eu não posso ir contra os meus superiores. É mais fácil não colocar a pedra no barco. Ah, eu não entendi essa expressão. A mídia é só uma outra corporação. Paixão pelo jornalismo não paga as minhas contas. É inútil. Apenas seguir os seus ideais. É inútil. Não parou, Raya. Não é inútil para ela, senhor. Ela é incrível mesmo. Não importa o que as pessoas digam dela. Ela nunca desiste de encontrar a verdade. Mesmo que seja um adolescente falando pra ela as coisas. Eu descobri o quão ingênuo é a minha paixão. Ela me lembra de toda a dor que eu senti no passado. Não foi isso que eu quis dizer, mas... No passado, antes de eu desistir. Antes de minha paixão ter sido manchada. E da minha esposa me trair. Ah! É, cara. Você teve uma vida difícil, mas o problema é teu. A gente já conseguiu o que queria, então vamos embora daqui. Ah, vocês dois são fofos. É um prazer ser o líder de vocês. Ah, sério, cara. Que fofinhos. E eu tô farmando a Lumino Sheet aqui. Minha nossa. Eu vou mostrar eu pegando o resto no vídeo de membro. Então, é. Seja membro. Esse deve ser um dos meus oloros acos favoritos, cara. Uou! Caramba! Surpresa atrás de surpresa! Belo crítico, Aketh. Vai ser necessário pra gente vencer essa Shara, eu acredito. Não, não foi. Meu Deus, cara. Como não foi? Tudo bem. Agora vai ser. Mas, caramba, um show time seguido de um crítico do Aketh. Olha o amor, pessoal. Estou indo bem pra... Caramba, você não morre! What the fuck? Tá legal, Yusuke, você tem dano dobrado, cara. Acaba com isso, por favor. Não é possível! Triple D, Haru, é com você, cara. Muito obrigado. Nossa! E eu já tava elogiando eles. Ah, pelo menos eu ganhei muita grana. Todo mundo pôr. Essa aí vai tomar uma surra pra gente, porque a gente já tá nível 51. Eu não sei porque eu tô exaltando. Nível 51 é o ideal pra enfrentar ela. Não é um nível muito alto. Mas, ainda assim, é a primeira vez que estamos indo numa boss fight nesse jogo no nível ideal, então... Ei! Tá valendo. Todo mundo pôr, cara. Meu Deus. Freyzyme. Isso vai ser bem útil pra gente, em breve. Essa habilidade é horrível. Eu queria o Scylidine, mas eu não vou conseguir upar com a Haru até lá. Seria perfeito se a gente tivesse tanto o Freydyne quanto o Scylidine. Mas, fazer o quê? Começar com o Tarukashi no início da batalha não é nada mal também, é catch. Todo mundo tá muito forte, minha nossa. E... Eu perdi! Tudo vai ser tomado de mim de novo! A sociedade me vê como uma perdedora. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho motivos para ter um coelho de mim! O que eu faço agora? Ah! Ah! Tu tem que ter um filho, mulher. O Scylidine, no caso. Você esqueceu dele? Ah, o Scylidine é verdade. Eu esqueci, eu tenho Scylidine. É, eu entendi agora. A maior alegria da minha vida estava comigo o tempo inteiro. Eu tenho que ser uma boa mãe a partir de agora pelo seu bem. É. Vê se aprende. Dá mais dinheiro para ele ir atrás do sonho dele de ser pro player. Ele tem que comprar ficha lá no fliperão. Nice! E agora que nós fizemos a maior parte dos nossos afazeres com os Confidants, eu espero ter mostrado todos em vídeo. Se eu não mostrei, eu sinto muito. Mas a maioria das coisas aqui no Mementos eu vou estar mostrando para vocês no vídeo de membros, que não vai ser tão longo, mas eu vou estar andando por aí, catando coisa e conversando com vocês, então... É, chega de propaganda do vídeo de membro. Vamos agora fazer o Confidants da Carolina e Justine. Aproveitando que já estamos aqui no Mementos e tudo mais. Não custa nada, vai. E aí a gente pode voltar para o Muro Real e fazer as nossas coisas normais. Certo, gêmeas! Eu tenho que tirar aqui alguns personagens para poder fazer a fusão que eu preciso. Não vai ser nenhum segredo, de novo. Essa fusão é bem tranquila, mais uma vez. A próxima nós vamos ter um trabalhinho, eu acho. Mas eu já vou estar bem adiantado nela, então... Eu mostro para vocês quando tiver, tipo, bastante coisa já na frente. E aí eu não tenho que me preocupar em enrolar vocês com comentários enquanto eu estou... Meu Deus, será que é esse o Persona que fazia a fusão ou era esse o outro? Não, pera. Esse daqui eu precisava estar nesse nível para funcionar a fusão. Tá, eu preciso... Ahn... Calma lá. Eu passei direto por ele. Tá aqui você, minha filha! Como eu pude me esquecer da Psara? Um dos personagens mais icônicos para mim, de Persona 3. É engraçado, cara. Uma coisa que eu gostava pra caramba em Persona 3, que não tem no 5. Pouco motivo que dá para entender. Não era uma coisa muito importante de se ter. Mas eu gostava muito de como você podia juntar... Dois personagens que você tem no seu arsenal para poder ter uma habilidade específica com eles. E era o caso da Sauros com o Orpheus. Você conseguiu Cadenza, que era uma habilidade de healing muito boa. Era tipo um Mediarama. Era muito bom. Enfim, vamos lá. Venha para mim! Sai daqui. Venha para mim, Silk! Eu adoro o cabelo dela, cara. Tem um efeito muito bonito. Eu não sei porquê, mas é diferente dos outros Personas. E aí está ela. Mas não é ela que nós precisamos. Eu peguei ela, porque assim a gente consegue dar o Inherit do Raku Kaja para ela. E a fusão dela com o Lamia vai nos dar o Satsanta com o Raku Kaja. Que é o Persona que nós precisamos. E olha só, ele tem o Charge também. Uma skill que está nos acompanhando já há dois episódios. Bom, tendo o Raku Kaja já é o suficiente. Ele é um Persona muito bom também. Só que eu não fiz ele no nível que eu precisava ter ele. Então, ele agora já está meio obsoleto. Não vale a pena upar ele. Ainda assim, eu gosto desse cara. Ele é muito bom com seu Giant Slice e Tauru Kaja Rebellion Charge. Ele é um prato cheio para quem gosta de dano físico super bruto. Enfim. Já passou da hora de termos ele. Agora que nós temos ele em mãos, só vamos usá-lo para entregar para elas e... Continuar o nosso Confidence. Vou te falar, às vezes me dá vontade de fazer esse Confidence Tauru de uma vez, porque... Assim a gente acaba logo com ele. Rip it off. Mas... Sei lá, é legal fazer isso de vez em quando também. Só um por episódio, eu também gosto. E... Sabe? Eu jamais pensei que você continuaria com isso, porque não é nada obrigatório. Ha! Você é bem interessante, prisoneiro. Valeu, Caroline. Eu tenho que admitir, como a Caroline percebeu antes, é uma tarefa bem difícil de ser cumprida. As tarefas estão sendo designadas para você completar o seu objetivo enquanto avaliamos a sua verdadeira força. Hum? Eu acho que sim. Ei, prisoneiro! O que você está achando das tarefas até agora? Ah... Eu acho elas chatas. Um saco, para falar a verdade. O pessoal do meu vídeo também não gosta. Talvez elas não sejam difíceis o suficiente para você... Ah, bem. Nós devíamos dar a ele a próxima tarefa, então. Vejamos aqui. Hã? Hã? O quê? Parece que... Eu já vi essa letra antes. Você está falando da letra escrita? É! Droga! Eu não consigo me lembrar! Você se lembra de assim? Parabenizar o prisioneiro depois que ele cumprir a sua próxima tarefa. Mas não parabenizá-lo demais. Tem que ser como você treinou. Com um olhar penetrante nos seus olhos. What the fu... Ah, espera! Não! Essas são as minhas notas! Ah! Ah, digo... Não! Não! Ah! Parece que alguém estava bem ansiosa pelas visitas do prisioneiro. Ai, meu Deus! Ah, esquece isso! Tá legal? Eu estou falando aqui da letra escrita aí nas tarefas, caramba! Para de querer ficar me provocando! Hum, agora o que você disse... Eu acho que já vi essa letra em algum lugar antes. Hum... E aí? Eu já posso ter minha recompensa? Caramba! Para, prisioneiro! Nós não nos esquecemos dela! Para ser honesta... Para ser honesta... Esse sentimento de déjà vu que eu estou sentindo quando leio... Certamente me preocupa. Quem fez essa lista? E por quê? Como assim? Nosso objetivo é bem óbvio aqui! Temos que ajudar o treinamento dele! Além disso... O que exatamente é o propósito em treiná-lo? A sua reabilitação? Mas... Essa é meramente uma ordem do nosso mestre. Deve ter sido outra pessoa que inscreveu essa lista, correto? Vamos assumir então que... Tem um propósito que nós ainda não sabemos. Se estivermos certas quanto a isso, então... O propósito vai ser revelado quando ele terminar a lista, certo? Isso é correto. Eu suponho que você tem um ponto. Ouvir alguma coisa lógica vindo de você... É como se fosse um novo ar nos ventos de verão. Eu não entendi o que eu quis dizer ali, mas... Você não precisava ter dito isso! Agora... Vamos te recompensar pela sua tarefa completa. Nós iremos te garantir acesso a um tratamento especial. Estamos cedendo a você a permissão para criar pessoas que você antes não podia sequer criar. Mas... Acontece que você vai ter que pagar bem mais por isso. Ó, ok. Certifique-se de usar o máximo da sua reabilitação para colher as suas frutas. Não, nos desaponte. Eu vou tentar. Eu não sou a pessoa mais confiável do mundo para não desapontar alguém, mas... Ei! Nível 5! Faltam só mais 5. Não deve faltar muito para termos alguma fusão que eu diga... Nossa! Isso realmente é forte! Vale a pena fazer! Mas... A próxima tarefa que te daremos agora... Por favor, repare que... Ela te dará uma recompensa... Quer dizer, a próxima recompensa será muito poderosa para você. Portanto... Queremos que você complete pelo menos 3 tarefas antes de receber ela. Ha ha ha! Tá legal? Aí vai a tarefa número 1! Ah... Ok... Eu tenho que fazer um Neku Shogun com o Decaja. Isso é muito fácil, cara. Eu faria ele agora mesmo para vocês. Não, é sério. Eu faria agora mesmo. Mas eu não posso fazer dois confiáveis em um episódio só. Eu não quero que acabe muito rápido. E muito menos que... Eu enrole vocês. Então, nesse caso... Acabaram mais coisas para se fazer aqui e... Finalmente... Vamos voltar para o mundo real. É, só não. Nós estamos no Mementos. Ah! E aí, tais conquistas, para quem está curioso. Fizemos bastante coisas, então. Foi mais de uma hora aqui no Mementos. Não tem como fazer um episódio só disso. Eu não tenho habilidades narrativas para tudo isso. Isso me lembra. Tem programa da TV? Sim, tem. Mas... Cara, eu vou te falar. O programa da TV não vale nem um pouco a pena hoje. Olha só para os preços que esse cara vai me cobrar por um Ultimate Spray, um Quick Spray e tudo mais. E essas coisas aí de sorte também, que não servem de nada. Esses incensos que eu não uso para nada de qualquer jeito. 34 mil e aí? Não. Não dessa vez, Morgana. Eu sinto muito, mas está muito caro. Nós vamos chamar aquela câmera para cá aqui. Faz o serviço de graça e... Nos permite sair por aí à noite, na balada. Não é aquela câmera? Ah, eu sei, cara. Me desculpa. É assim o meu corpo. Você já devia estar acostumado com isso. Mas agora sim. Temos um pouco de tempo livre que podemos usar para sair com alguém. E a pessoa dessa vez será ele mesmo. E o I. Que nós completamos o Confident e... Aparentemente não tem mais ninguém mesmo que podemos sair. Então vai ter que ser ele mesmo por opção... Única. Ah, não. Pera. Ah, não. É, ok. Deixa para lá. Vai ser só o UI mesmo. Eu não tinha outra opção de qualquer forma. Então... Aí vou eu. Nós completamos a missão dele no Mementos. Então... As coisas devem estar melhores agora. Eu espero. Escuta só. Uma coisa bizarra aconteceu. Ah, não digo. O que será que aconteceu? UI. Eu recebo uma ligação do Tsuda. Eu quero te falar em detalhes, então... Você tem um tempo. Eu tenho. Na verdade, só você quer falar comigo, então eu tenho todo o tempo do mundo para você, cara. É um pouco patético isso, mas é a verdade. Ei, você é exatamente a pessoa que eu estava esperando falar hoje. O Tsuda me ligou agora há pouco. Disse para eu esquecer sobre a ameaça que ele fez para mim. Honestamente, eu achei que era só uma piada no começo, mas... Parece que nunca mais iremos ouvir falar dele. Sabe? Eu quase senti como se eu estivesse falando com o antigo Tsuda, de alguma forma. Ei. Você acha que o cara pode mesmo mudar assim drasticamente do nada? Ah, eu sei lá. Não fui eu, eu juro. Que tipo de resposta é essa? Eu não sou muito bom para falar isso, mas... Você provavelmente devia pensar antes de falar as coisas, garoto. Ah! Eu só respondi que eu não sei. Enfim... Aí tem muita coisa rolando, mas esse lance do Tsuda já aliviou muito a minha barra. Isso quer dizer que nossas coisas com ele já acabaram, hã? Digo... A sua parte da barganha era despistar o Tsuda. Você fez isso e tudo mais. Ah, mais uma coisa. Eu sei que eu te despedi e tudo mais, só que... Talvez... Por acaso você não queira continuar trabalhando comigo. Ah... Eu entendo que garotos como você hoje em dia são bem compromissados, então... Entendo se a resposta for não. Hum... Tá legal, eu não sou de fazer isso, mas... Eu aceito se você me pagar mais. Hã! Olha só quem tem coragem agora. Só não vai esperando que eu vou fazer o trabalho ser mais leve pra você, tá legal? Eu vou estar contando com você, moleque. Hã... Digo... Hã... Jack. Ai, meu Deus, ele disse meu nome! Ih! Eu ainda preferia quando você me chamava de garoto, cara, mas tudo bem. Eu aceito isso. Alright. E pelo amor de Deus, eu tenho toda a coragem do mundo. Eu acabei de enfrentar o cara da Yakuza por você. Tá legal? Nossa, o primeiro serviço aqui é... Levar o lixo pra fora. Vamos! Temos que nos livrar dos protótipos. Desmonta tudo e... Tira as impressões digitais antes de jogá-los fora, tá legal? Ai! Eu não vou deixar você sair até terminar. Ai, caramba. É bom valer o aumento. Nós não ganhamos um centavo por isso, na real, né? Agora que eu percebi. É o único emprego que não paga. Tchau. Se a assistência do Toro não sou que também, não. Nem do Sojuro. Meu Deus! Eu trabalho de graça! Ei, o que que tá rolando? O Totsuda. Vamos ficar de olho nele por um tempo. Ele parece que tá seguindo a linha, mas... Não dá pra tomar cuidado o suficiente, não é? É, eu entendo. Tudo bem por mim. Ótimo. Se alguma coisa ruim acontecer, já seria tarde demais. Eu vou só cuidar dos negócios na loja. É melhor tomar cuidado do que correr mais alguns riscos. E eu vou te ensinar tudo o que eu sei sobre o trabalho. Espero que seja pronto pra isso. Ok. Tô contando contigo, Jack. É muito estranho ele falar o meu nome. Eu não vou mentir. É um pouco... Eu preferi que ele me chamasse de garoto. Ou de moleque. Tanto faz. Eeeh. Conseguimos outro assento para ler mais um dos livros que nós já terminamos. Quer dizer... Não terminamos, mas... Vocês sabem. Tanto faz. Eu ainda tenho dois livros pra falar a verdade que eu não li. Que eu nem tenho comigo aqui. Mas... Eles são irrelevantes. Também são de status, então... Já estamos no endgame. Não tem mais muitos livros para ler, Jack. Você é simplesmente inteligente assim. E... Nenhum livro vai te deixar melhor. Você já está no estado de perfeição, cara. As garotas já perceberam isso. Mas elas ainda não se sentem ameaçadas por outras. O que é muito bom. Ei, presta atenção. Pare de dormir. Céus. Olha isso aí pra vocês. Parece um bando de peixe morto. O que é que foi? Foi o seu celular? Videogames? Eu sei que vocês ficaram até tarde acordados. Eu sempre acordei junto com o sol nascendo. Mas as crianças de hoje em dia, viu? Ei, Turner. Você está acordado? Olha pra esse mapa aqui. Ai, meu Deus. O que foi, cara? Você sabe que pode ver o sol nascendo mais cedo no Monchefuge, não é? Me diga por quê. É, porque lá é mais alto do que nos outros lugares. Exatamente, Turner. Parabéns. Quanto mais ao leste e ao sul você vai, mais cedo o sol nasce. Porém, o que mais afeta isso é a altitude. Então, excluindo as ilhas que ficam mais ao fundo, o Monchefuge é o lugar mais alto que dá pra ver o sol nascendo. Ou mais cedo. Enfim, tanto faz. Ninguém liga pra quando o sol nasce. Sou só um velho que cospe coisas aleatórias que ninguém se importa. Dito isso, quem sabe quando fica mais escuro aqui no país. O governo e a polícia são completamente competentes. Esses feitos precisam ser pegos logo. Pera, o quê? Eu li errado? Não teve o menor sentido do que tu falou, cara. Vamos mostrar pra ele quem é a justiça. É. E também vou mostrar pra ele o sol nascendo. Deve ser legal levar ele lá pro Monchefuge e tacar ele lá de cima. O Shimaru não merece... Não, não... É. Faltam quatro dias. É melhor relaxar. Sim, faltam quatro dias, mas ele disse que são seis. É porque tem toda a data e tal de preparação. Porém, nós ainda temos tempo para sair com pessoas. E é o que nós vamos fazer hoje, já que ninguém quer sair conosco hoje. Só nos resta uma opção. Ela. A dona do jardim. A dona dos seus corações. Beauty Thief. Haru Okumara para os mais íntimos. Eu tenho o personagem da cana dela? Não, eu não tenho. Droga. Oi, Haru. Eu vim falar com você. Eu já estou de volta. Nós só precisamos esperar até o dia do anúncio, não é? Você precisa de alguma coisa... Eu quero pegar os vegetais primeiro. É mais importante do que tudo. Saronian. Um item excelente que vai nos ajudar pra caramba na batalha contra açaí. Valeu, valeu. Muito obrigado aí. Que bom que você está se sentindo confiante. Eu também. Uh! Caraca, nada mal. Conseguimos outra recompensa. Os últimos episódios estão mandando bem com recompensas e tudo mais. Vamos plantar agora um Earth Beans. Por que não? Também pode ser útil para nós na batalha contra ela. Eu não sei se vamos chegar a usar ele, mas o Saronian com certeza nós vamos. Bom. Agora sim. Haru, eu vim falar com você. Eu não sou o cara tão interesseiro assim como vocês podem achar. Eu também me importo com os Confidence. Então, vamos saber como que ela está agora. Porque ela não estava se sentindo muito bem. E parece que ela está me convidando para algum lugar. Para tomar um chá. Ou um café, na verdade. Vamos até lá, então. É um restaurante particular bem caro. Com um buffet no hotel. Espero que o café de lá valha a pena a sua reputação. Pera, um hotel, buffet? Não me esque... Ai, meu Deus. De novo esse lugar? Você se lembra quando eu disse antes sobre o meu interesse recente de café? Bem, eu decidi começar a estudar mais sobre o assunto. E ir a lugares como esse. Mas é claro que eu tive uma terceira segreda do meu noivo. Oh, Haru. Sabe? Não, boa nada. What the fuck? Só uma xícara de um café preto e vore. Aqui custa mais ou menos 6 mil yen. What the fuck? Isso são 60 dólares. Yes. É, é bem caro. É que há coragem para pedir isso, mas... Eu espero que valha a pena o seu valor. Mano. Afinal, o meu pai sempre dizia para não economizar quando se tratasse de experiências novas. Bem, vamos pedi-lo. Eu vou pagar pela sua xícara também. Ah, eu não sei se eu me sinto confortável com isso. Digo, 60 dólares que é tipo... Quanto que são 60 dólares hoje em dia? É tipo uns 400 reais quase. É tão nobre da sua parte que iria pagar, mas não se preocupe, eu sou rica. Mas, quando se tratar disso, fui eu que te convidei, então eu insisto. Ah... Qual será que eu gosto? Eu tô tão curioso quanto você. A propósito, Ivory é aquela espuminha branca que fica em cima aqui, eu não faço ideia de qual o nome. Então... É. Ah... Tem um sabor um tanto amargo, mas estranhamente também é um pouco suave no fundo. Esse café é claramente diferente do que o que o Sojour serve no Le Blanc. Tem uma fragrância um pouco distinta do que... Eu estava esperando de um sabor mais suave. Ah... Isso com certeza é delicioso, mas... Eu... Mal consideraria café. Aparentemente, eles são feitos usando grãos que são coletários de estrume de elefante. Estrume de... Estrume de elefante? I'm sorry. Desculpa por não contar isso mais cedo. What? Eu achei que você não fosse gostar de experimentá-lo se soubesse disso antes. Haru! What the fu... Eu estava surpresa em ouvir isso da primeira vez, mas... Foi por isso que eu quis tentar em primeiro lugar. Eu fiquei curiosa. Hihi! Eu não acredito. Um outro tipo raro de café é o Cap Luak. Que é coletado das fezes de um pequeno gato chamado Sivet. Eu desisti de você, Haru. What the fu... É interessante que o sabor difere dependendo do animal que ele consumiu. Cara! Eu não preciso de mais detalhes pra saber que você é louca. Haru tem toda a cara da louca dos gatos agora pra mim. Falando em gatos... Você acha que o Monochun iria conseguir também? Ah... Sai de perto do meu gato! Brincadeira, não. Eu só vou dizer pra gente perguntar pra ele porque... Eu quero afinidade. Isso não vai me dar seu disser. Sai de perto do meu gato. Talvez... Isso possa ser a nova especialidade do LeBlanc. Ah, ou mais... Nós precisamos que o Monda... Esteja conosco nas operações, não é? Não podemos fazer ele... Cagar para grãos o dia inteiro. É, não podemos. Café é tão profundo. Haru-chan? Ah... Takakura-san! Que lugar mais estranho para nos encontrarmos? Não é muito comum ver pessoas da sua idade em um buffet luxuoso como esse. E... Quem é esse? Ah... Ele é um amigo da minha escola. Jack-kun? Esse é o Takakura-san. O novo presidente da Okumura Foods. É... Como vai? Falando nisso... Parece que aquele nosso negócio vai ser finalizado de forma boa para ambos os lados. Você não precisa se preocupar. Ah, e... Quanto às suas ações... Eu gostaria que você considerasse deixar a companhia cuidando delas por enquanto. Tenho certeza que você já tem bastante coisa para se preocupar, dado o que aconteceu com você. Bem, eu... Oh, lamento levantar isso agora enquanto vocês dois estavam aproveitando o banquete. É, foi meio inconveniente. Mas deixando-se de lado, como estão as coisas com o Sugimura? Cara, nós estamos no meio do banquete, você não percebeu? Sabe? No dia de hoje, você precisa reservar o lugar para o casamento. Um ano antes dele realmente acontecer. Cara, esse... Ah... Às vezes me preocupa o quão... Ah... Não decidida. Você é, Haru-chan? Você tá sendo muito inconveniente, Takakura-san. Eu ainda tô sendo gentil te chamando de son. Mas é sério. Eu só estava aproveitando o banquete com ela e você chegou e agora tá falando de negócios e deixando ela triste. Olha pra cara dela, mano. Ah... Sim. Nós estamos no processo do casamento. Bem, é... Melhor eu ir embora agora. Ah, mas, por favor. Me permita pagar os seus drinks. Ah, ah, ah. Você não faz ideia de quanto custou esse café de cocô, mano. Não, tá. Tudo bem. E, ah... Quanto às ações, eu posso cuidar delas. Por enquanto, pelo menos. Eu vou proteger o que o meu pai deixou para mim. É isso aí, Haru. Eu entendo. Mas, por favor. Tente considerar novamente. Vem. Se me der licença. Eu vou me mandar agora. Oh. Aquilo foi uma mentira. Não tem como eu cuidar dessas responsabilidades que eu tenho que lhe dar agora. Hã? Digo, eu sou só uma adolescente inexperiente. Mas, eu não posso abandonar a companhia e deixá-la nas mãos do Takakura. O que você acha dele? Ahm... Ele parecia suspeito. Eu não tenho certeza não, viu? Você é tão honesto, Jack. Mas, eu concordo. Eu não sei se eu posso mesmo confiar nele. Você devia ter pelo menos deixado ele pagar o café de cocô. Agora, o rumor que está mais em alta é sobre o Takakura ter ficado feliz com a morte do meu pai. Passagem. Deus, porra. Digo, ele certamente era a pessoa que mais sairia beneficiada com tudo isso. É difícil de negar esses fatos. Mas, ele diz que ele está tentando reconstruir a imagem da companhia. Eu não sei dizer se ele está falando a verdade ou não. Sabe, às vezes eu me pergunto como seria a minha vida se eu não tivesse dinheiro. Se eu fosse normal. Porque agora eu não sou normal. Eu sou rica. Ah, não me entendo errado. A companhia é muito importante, mas... Ela não é nada mais do que uma fonte de estresse. Com vocês, eu... Me sinto... Bem... Eu sinto que tem um lugar onde eu pertenço. É por isso que eu vou trabalhar duro para poder... Ter uma boa colheita e ajudar todo mundo. É isso aí. Não dê a sua colheita para a sua companhia que precisa de vegetais para produzir comida. Dê ela para os ladrões fantásticos que estão mudando a sociedade. Punindo... Pessoas adultas. É. Ah, e quanto aquilo do Sugimura-san. Ele é o meu noivo. Ele tem estado bem presente ultimamente. Teve uma noite que ele até deixou um buquê de rosas na minha cama. Mas... Ele teria que ter pedido para um dos empregados ajudá-lo com isso, não é? Isso é assustador. E além disso... O Takakura-san tem me apressado a me casar desde o que aconteceu com o meu pai. Ele disse que é por causa que o casamento vai trazer uma boa imagem para a companhia. Mas... Tem que ter outro jeito de fazer isso. Enfim... Eu vou investigar mais a fundo essa história do Takakura-san. Talvez ele realmente tenha ficado feliz com a morte do meu pai. Talvez... Eu devesse começar a perguntar aos empregados quem está tentando desesperadamente ganhar alguma coisa de mim. Ah... Você não bebeu mais nada do seu café, Takak? Você não vai terminá-lo? Ai, meu Deus do céu. Ah... Você podia ter dito que era cocô depois de eu ter tomado tudo, né? Poxa vida. E aí vem mais dela. Ah, o Tak? Eu sinto muito por hoje ter sido meio esquisito. Você tomou um tempo da sua dina para sair comigo, mas... Acabamos falando dos meus próprios problemas pessoais. Ah... Não, tá tudo bem. Vamos tomar café de novo. Dessa vez um que não tenha cocô de animal envolvido. E nem xixi, por favor. Eu te aviso se eu encontrar um outro lugar legal. Mas, já vou avisando que nem sempre vai ser tão luxuosa assim. Eu fui no maior buffet de todos e você me faz tomar cocô, velho? Como que pode ser pior do que isso? Ultimamente eu tenho me sentido tão sufocada. Mas, é confortante saber que tem alguém como você comigo. Alguém que me escuta. Eu vou ver mais a fundo essa história toda do Takakura. Talvez, eu peça ajuda para você de novo se eu encontrar alguma coisa. Vem, até mais. Tchau. Ai, meu Deus. Eu ainda imagino o Jack com o gosto do café na boca. Sojiro! Você não vai acreditar no café que eu tomei, cara. Eu preciso rápido de um café seu para tirar esse gosto horrível da boca. E... Também para eu continuar acordado, porque... Nossa, eu estou exausto. Temos o convite da Ohio agora para fazer. Parece que alguém teve uma mudança de coração. E ela vai dizer que eu não vou acreditar em quem foi. Mas, é. Eu acho que por hoje é só, pessoal. Eu estou topando até um café de cocô se for necessário para eu continuar acordado. Então, é melhor eu me despedir de vocês por aqui. Lembrando. Eu quero agradecer primeiramente aos membros por serem membros. Todos vocês. E os de nível super incrível. E Fatal Thief, obviamente, vão receber o vídeo exclusivo. Explorando um pouquinho mais do Mementos. Coletando alguns materiais e tudo mais. Enfim. Eu vou me despedir por aqui. Só queria te fazer esse mention mesmo e... Agradecer. Mais uma vez. Aos Fatal Thiefs, é claro. Então, Jordana Garcia, Preda Jogos, Dark, Joker Akira, Hanzo Drac, Panquequinha e Minute Mine. Mitten. É Mitten. Ou é Mine? Ai, meu Deus. Minute Mitten. Esse é o nome. Enfim, pessoal. Muito obrigado por assistirem. Eu vejo vocês no próximo episódio de Colheita Feliz. Até mais. Tchau. 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 Tchau.